Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Heráclito Fortes, que conhece de perto não só a realidade dos municípios, do Estado, mas também no cenário federal. Deputado, começo conversando com você. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Pio. Boa tarde a todos. Começo perguntando, essa situação, o senhor vê um horizonte melhor nos próximos anos? Em que pontos a gestão federal está colaborando para que se saia dessa crise? É oportuno a sua pergunta e vou lhe mostrar que o primeiro passo foi dado. Era uma praxe, Elisvaldo, esses dinheiros que o governo federal arrecadava e que de fato a origem e a destinação dele era Estado e Município, o governo apropriaço. Você quando teve agora a repatriação, sem nenhum estresse, o Michel achou por bem repassar a parte devida aos Estados e Município. Aí a Receita Federal, que é gananciosa, que é tudo para ela, resolveu querer o dinheiro da multa. Ora, se você tem direito principal, também tem direito da multa. Também repassou para os Estados e Municípios, sem nenhum estresse ali. Não, mas houve pressão dos governadores para que a multa... Sim, tem até ação judicial. A pressão, claro, tem que pressionar até mesmo para mostrar que está fazendo alguma coisa sobre o assunto. Mas se não pressionasse, esse dinheiro chegaria. Por quê? O Michel é um parlamentar, a vida dele toda foi no parlamento. É um dialogador. Então essa que é a grande vantagem que nós estamos começando a ver. Você quer dizer alguma coisa? Você está fazendo um paralelo com o ex-presidente Dilma. Ela não era de diálogo. Não, até o presidente Fernando Henrique não era de passar dinheiro, não. Ele segurava. Ele segurava. É uma questão de estilo. E ontem nós vimos outra coisa fantástica. Aquele aumento que o ministro da Educação deu para o seu setor de 7,6. É verdade. Quer dizer, são coisas que precisam ser feitas. Agora, em contrapartida, nós temos que brigar nessa questão do teto. Não é possível que você tenha pelo Brasil afora juízos recebendo 120 mil reais por mês. Essa coisa não pode ir. Teto dos salários. Teto dos salários. Fica-se nessa questão da briga, das 10 medidas provisórias. Tudo enganação. O foco principal é não mexer no teto. Nós não podemos. Nós temos que... É um absurdo. Eu acho que esse teto é para valer para todo mundo. É para o parlamentar, para o ministro. Não interessa. Porque essa é uma briga de gigante. O assalariado paga o preço e o dela não participa. Claro. Entendeu, Levaldo? Então, essas coisas estão começando a ser arrumadas. Há coragem de reduzir juros. Entendeu? O governo está se arrumando. E o Piauí, vocês sabem. O Piauí, agora mesmo, saiu aqui o nosso presidente da Funazio. O nosso presidente da Funazio é uma pessoa ligada umbilicalmente ao Michel. E está conseguindo trazer dinheiro para cá. Se ele fosse do Ceará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, esses estados é que estariam sendo beneficiados. Mas, por ser do Piauí, o Piauí vai ser beneficiado. Agora, é preciso que os prefeitos criem juízo. E entenda que o mundo mudou. E que arrumem as suas prefeituras para poder receber esses recursos. Aliás, a proposta que você falou aí do Henrique Pires, presidente da Funazio, o Piauí, Levaldo Barbosa e deputado Heráclito, está se colocando em cargos importantes e estratégicos. Agora, o próprio vice-presidente do Banco do Brasil, que ocupa esse cargo. José Eduardo Pereira Filho. José Eduardo Pereira Filho. Chega a essa condição. Como essas posições estratégicas de Piauí podem mudar a nossa realidade? Será que nós estamos com... Vamos com ele também, João Henrique Souza. Claro. João Henrique Souza. Henrique Pires, vice-presidente do Banco do Brasil. Indicação, inclusive, com a sua participação. Como é que o Piauí pode olhar para isso e dizer, agora essa realidade vai mudar? Claro, você veja bem. Essa posição do doutor Eduardo Pereira, estrategicamente, é muito importante. Ele é a diretoria que trata diretamente das questões com os estados, municípios, as estatais. Essa é a parte importantíssima. Se não fosse, ele é de um colegiado. Se você vê a nova estrutura do Banco do Brasil, sentam-se na mesma sala, todos os vice-presidentes, são oito ou nove, e eles estão ali. Se você tiver uma questão do Piauí que precisa ser tratado e que não seja da área dele, ele chama aí, colega, vem cá. Nós podemos ajudar o Piauí nisso aqui, naquilo, entendeu? É exatamente essa abertura. Agora, eu vou dizer uma coisa, ele não me pergunta mais nada. Como assim? O Piauí até julho vai ganhar mais três cargos importantíssimos. Não dá para saber. Não, você está querendo saber demais. Eu soube que o deputado Júlio César Lima, por exemplo, emplacou a presidência de uma estatal. Correio, se não me engano, Correio Sparta. Não, Correio não, Correio já está. O Correio... É uma diretoria, um alto escalão. É uma associação com o Correio. Então é quatro, porque eu não estou na minha contabilidade. Eu soube agora pouco, o Piauí. De três, uma, só uma, só para a gente... Não, não vou dizer, rapaz, que é isso. Onde é isso? Indicação da bancada, é, né, Pronto? Você já me viu ficar calado como eu fiquei no caso do Eduardo Pereira? É indicação da bancada? Nem as paredes, eu confesso. Mas a pergunta do Olivaldo é uma indicação da bancada? Claro que é do Piauí, bancada. Ninguém vai fazer nada contra a bancada. Deputado, quem é que vai ganhar a eleição da Câmara? O Rodrigo Maia. O PSB está fechado? Sabe o que acontece? Está fechado, prego batido, ponta virada, não. Não tem unanimidade, ele é... A unanimidade, às vezes, é burra. Mas sabe o que é que acontece? A Câmara, depois de uma turbulência muito grande, passou a ter paz. E passou a produzir. Passamos a votar matérias que estavam lá sem condições de votação. E isso, o Rodrigo foi muito hábil, humilde. Usou a posição de presidente sem arrogância. E criou um clima que mudou completamente. Eu ontem fui a Santa Catarina, acompanhei o Rodrigo, tomamos café lá com o governador e a bancada. Dos 16, 12 estavam presentes. Dois estavam viajando e um a gente já sabe que não. Mas nós temos a expectativa de ele ter de 11 a 12 votos, podendo chegar a 13. O PT compõe a chapa ou tem isso? Porque é a segunda maior bancada da Câmara. O PT está para decidir. Há uma divisão. Tem uma parte querendo que compõe, tem outra parte não querendo. A minoria. Mas o PT não é fácil. E eu compreendo isso. O PT tem suas dificuldades. Tem aqueles que não querem participar da chapa galpista. Mas tem aqueles que precisam de um cargo para manutenção das suas bases. Então é uma questão, entendeu, que não está definida. O Rodrigo quer que o PT participe. Agora, se o PT não participar, não vai ter cargo na mesa. Isso é natural. Mas eu acho que nós temos que fazer uma mesa dentro do critério da proporcionalidade. O senhor falou a respeito do clima de maior tranquilidade com a ascensão de Rodrigo Maia. Mas ainda há uma situação que preocupa muito a classe política, que são as investigações da Lava Jato. Que vira e mexe, colocam nomes aí na mídia. O seu nome, inclusive, foi citado nas investigações como um daqueles que estariam recebendo benefícios. Isso incomoda até que ponto? Como é que o senhor tem reagido a isso? Tem apresentado defesas? Não, já apresentei. Essas coisas, olha, eu não brinco com isso. E o que pode acontecer daqui para frente? Veja bem, o meu caso, você citou, o delator, enquanto eu estou aqui com vocês, a imprensa mostrou ontem, o delator na Dina é outro, com os filhos e a mulher. Eu não sei nem como deixaram ele sair do Brasil, mas está lá, passeando na Dina. Eu estou aqui. O delator que tu falou sobre o senhor está na Disney Land. É, a pessoa até boa, o Piauiense, mas está lá. Mas se ele está, os outros também deveriam, ou deserão, ou puderão estar. No meu caso, eu já apresentei a defesa, eu recebi uma ajuda em 2010 e outra ajuda em 2014 de 100 mil reais, oficial. Está lá, tudo declarado. Hoje você não consegue mais enganar. Tu sabe por que eu não recebi mais? Porque em 2010 eu fui caçado pelo Palácio do Planalto, comandado pelo Lula, o Brasil inteiro todo sabe isso, e eles custaram uma segunda ajuda que eu iria receber. Mas eu tenho... O governo influenciava nas doações das empresas. Claro, mandava. Tem até um cidadão que estava no meio disso, um paulista, paraense, sei lá, que milagrosamente não apareceu ainda, mas vai aparecer, que era quem comandava. Vinha aqui para o Piauí toda semana, depois virou ministro, todo mundo sabe. Virou ministro? Foi ministro. Do governo? Vem no Dilma. Dilma. Ou você está... O Alexandre Padilha. Saúde. Vocês não lembram do Alexandre Padilha aqui no Piauí em 2010? Ele, tu tem uma boa memória, lembra dele não? Lembro demais. Vinha toda semana, até diziam que ele ia casar com a piauiense naquele tempo, todo mundo falava nisso. E ele vai aparecer, só acho que ele vai aparecer. Eu estou achando estranho, ele até agora não apareceu. Ele até agora não apareceu. Mas como as coisas estão tendo assim muito... Ele era um operador. Do governo? Sim, claro. Daí se agradeceu para ser ministro da Saúde. Ele foi coordenador político da equipe do Zé de Seu. Ele veio para cá, você imagina, que colocou como obra do governo Dilma a inauguração da antena, da antena não, desse sistema novo de televisão, como é que se chama? Digital. Ele veio aqui, o próprio dos proprietários da televisão, quase morre de pagar empréstimo ao Banco do Nordeste. E eles fizeram isso. Em 2010, vai chegar lá. Aí, veja que coisa interessante, qual foi a minha participação com a Debrecht, eu ter procurado apurar um caso em que um engenheiro da empresa desapareceu no Iraque. Eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores e a família ia todo dia lá. Eu fui ao ministro da Relação Exteriores e digo, olha, é impossível. Chamaram lá a Debrecht, a Debrecht disse, olha, eu tenho dificuldade porque a empresa desenvolvida nisso é a Debrecht americana, que saiu de Miami e esse rapaz era de lá. Qual foi o caso? Ele saiu de Miami, ali, foi ao Iraque, fazia uma auditoria. Deve ter encontrado alguma coisa errada. Botou na parte e foi para o aeroporto. Está a 200 metros do aeroporto sequestrado. Ele passou dois anos da partida. Eu impus ao Ministério da Relação Exteriores, era o presidente da Comissão, e aí foi um embaixador chamado Sérgio Telles. Foi o Iraque, o cara que tinha morrido há dois anos. Pelo menos, nós demos a satisfação à família. Foram atrás e deram essa satisfação. Essa é a relação que o senhor tem com a Debrecht. Porque não foi nem a Debrecht que pediu, quem pediu foi a família. Foi por família. Entendeu? A paz delatou. Quem mexe nesse caso, você parta de um princípio. Ele não entrega tudo que recebe. Porque, como é um clima de, principalmente, o que está indo no Caixa 2, que não foi o meu caso. Está pipocando aí no Brasil inteiro. O cara recebeu 100, entregou 60, ficou com 40. E agora é um conflito entre as empresas, entendeu? Isso ainda vai dar muito pano para a manga. E nós vamos continuar também acompanhando por aqui. Deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que vocês me tratem bem esse ano. Estou inaugurando o ano novo aqui agora. Me tratem esse ano como me trataram o ano passado. Certo. Aqui é com o lá, fazendo perguntas. Claro. Aliás, sempre fazendo perguntas. Não, existe. Não tenho dúvida que as perguntas vão ser um pouco desconfortáveis. Nada. Quem está na chuva é para se queimar, como dizia o presidente do Piauí. Está certo. O Vicente Matheus. Muito obrigado, deputado. Diz como é o que estava. Obrigado pela participação.